Tchau, 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 t vai cair de costas, cair de costas, não é uma boa ideia, a dona velha vai morrer do coração, nossa, que expressão forte, não é, ah, já sei, ela vai ficar doidinha quando vir a surpresa que eu estou fazendo pra ela, doidinha, 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 foi isso que eu ouvi, oh, oh, vovô, Vico, eu estou velhinha, mas eu não estou surdinha, você falou o que? Eu estava cantando, meu amor, cantando uma música que dizia uma coisa de doidinha que eu esqueci, doidinha, o que que é isso, o que que tá acontecendo, o que que é isso atrás de você, vem aqui, vem aqui, não tem nada, não tem nada atrás, mas que coisa, se você, você pegar esse gel, eu vou, ah, eu sabia, você tá escondendo alguma coisa de mim, escondendo não é nada, são as minhas palavras cruzadas, palavras cruzadas desse tamanho, onde já se viu, é um cruzadão novo que lançou, é, pois olha, você me passa pra cá, o que que você tá me escondendo, eu quero, tá bem, tá bem, mas há 70 anos que ela estraga todas as surpresas que, que eu tento fazer pra ela, dá, dá, tá bem, dá aquela coisa há 70 anos que você não consegue me surpreender, você tenta, tenta, tenta e não consegue, o que é que você tem aqui, escondido um laçaroche, o que será que é, eu estou muito curiosa, o que que é isso, é um, nossa, é um quadro, é, é um quadro, sim, olha, essa é uma reprodução, não é, de, de um quadro, de um pintor francês chamado Eduard Manet, é, que coisa mais linda, lindo, não é, nossa, Doroveia, olha bem direitinho pra ele, será que você não lembra de alguma coisa, eles me lembram a nossa alegria no nosso tempo, e lembra daquelas nossas férias que a gente passava lá em Paquetá, você costumava usar, era um, um casaco branco, era um casaco com flores, com umas estampinhas coloridas, uma calça roxa, era moda naquela época, eu usava assim a calça roxa, curtinha, lembra, e um chapéu, ai, era tão bonito, ai, ficou até trêmula de lembrar, você, você parecia, não, não parecia essa moça na barca, não, você era mais bonita, também estava assim, feliz, mas você era bonita, uma princesa com aquele seu, você tinha um vestidinho, lembra, todo listradinho de verde e branco, ou branco e verde, e você usava aquele, aquele, era um boleirinho, era rosa, rosa, não lembro, rosa, vermelho, um boleirinho vermelho, 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 que bons tempos aqueles, ai, agora, sabe o que é que eu me lembro, como se fosse hoje, eu me lembro, você cantando pra mim, quando nós dois estávamos indo juntos, como a paqueta, numa alegria, tão felizes como eles, ai, não seja por isso, por favor, senhorita, pode sentar-se na barca, sim, ai, uma barca? É, segure a sua bagagem, ai, obrigada, pronto, agora, é só fechar os olhos, ai, aproveitar o balanço do oceano, sentir a brisa do mar, e me dar a sua mão, doura ovelha, ai, vovô verdinha do mar, oh, e eu, verdinha do mar, oh, verdinha do mar, sou eu que acabei de chegar, oh, verdinha do mar, eu disse que ia voltar, ai, eu disse que ia chegar, chegar, cheguei, era assim que eu cantava, lembra? Se lembra, então vou relembrar os velhos tempos, é verdade, é melhor ainda relembrar os velhos tempos quando vem assim, cheio de alegria e de arte, como este quadro do Mané, como esta a música do Caíme, a arte e a vida ocupam o mesmo espaço no tempo, hein? Ai, vovô Fico, querido, pessoal, a gente vai ficar aqui, admirando esse quadro tão lindo, mas daqui a pouco a gente volta, viu? Até já! Tá combinado!